Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma importante atualização sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo o benefício de prestação continuada e o empréstimo consignado. Vamos entender os detalhes juntos. Na última segunda-feira, os ministros do STF aprovaram a constitucionalidade da aquisição do empréstimo consignado para os beneficiários do BPC Luas, estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como Luas. O BPC Luas é destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para se qualificar, a renda por membro da família deve ser de até um quarto do salário mínimo, o que equivale a R$ 330,00. O empréstimo consignado é uma modalidade em que o tomador de crédito autoriza o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento ou benefício, como aposentadoria ou pensão. Em agosto, mais de 5 milhões de pessoas receberam o BPC Luas no país. Destas, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas tinham ao menos um contrato ativo de empréstimo consignado. O beneficiário do BPC Luas poderá comprometer até 35% da renda básica, que atualmente é de 1.320. Deste total, 30% podem ser destinados exclusivamente para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício. A taxa de juros, em princípio, segue a aplicada para aposentados e pensionistas do INSS, hoje em até 1,91%. No entanto, o Ministério da Previdência e o INSS orientam os beneficiários do BPC a buscar taxas mais baixas antes de contratar esse tipo de empréstimo. Especialistas orientam que é importante ter limites, pois são pessoas muito carentes e muitas vezes desconhecem os juros cobrados nessas operações. E, por outro lado, é preciso lembrar que muitas delas não têm acesso a nenhum tipo de crédito normalmente. Esse julgamento teve início em junho e o relator-ministro Nunes Marques destacou que a suposta posição de vulnerabilidade do público-alvo não retirava sua capacidade iniciativa e planejamento próprio e, na última segunda, a decisão foi aprovada por unanimidade. Aqui, encerramos nossa atualização sobre a decisão do STF em relação ao BPC e ao empréstimo consignado. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com quem possa se beneficiar dessas informações. Até a próxima!